Dias atrás, recebi em minha residência uma decisão judicial, que por meio dessa decisão judicial, venham através de todas as páginas do Alô Patrão, declarar que Caçambeiro toma banho sim, inclusive mais que um por dia. HR é caminhão, motorista de HR são caminhoneiros. Scania nunca quebrou o ponto de eixo e nem caiu o cardã, chicote do FH não dá problema, 25370 é um ótimo caminhão, pode confiar, motorista de caminhão tanque nunca jeboiou na vida, ônibus rodoviário anda só a 80 km por hora sim, Iveco faz média e motorista da Transoeste nunca roubou ouro.